Trabalha de segunda a segunda, de 9 da manhã às 11 da noite. A história começou assim, ele saiu do quartel, estava desempregado e ele pegou o ônibus e soltou aqui. Do nada ele entrou, nunca tinha entrado na favela, entrou, foi até ali, voltou, parou ali e conversando com uma senhora que hoje já é falecida, pediu a ela que nós arrumassem um lugar para ele colocar carrocinho. Ela foi, arrumou, ele veio, foi para a área dela, que no caso era no terceiro andar, ele espetava o frango desse, era uma barraquinha bem velha, bem pequenininha e foi ficando. E isso aí já tem 9 anos e meio que a gente está nesse projeto aqui, fizemos uma barraca nova. Foi isso aí que aconteceu, ele saiu sem destino. Ele é quem? Meu filho. O frango tem tradição aqui, é 9 anos e meio. Então a gente tem freguês aqui do recreio, de Madureira, da ilha, de muitos lugares, bom sucesso, a laria. Então muita gente vem aqui, compra o frango, come, gosta e volta. Então eu acho que muita gente já colocou frango assado aqui e não deu bom, sabe? Não deu bom não. Aí o pessoal, ah não, vou lá na carrocinha que o frango de lá é melhor. Ah, vou lá para o tempero lá, é bom. O nosso tempero realmente é um tempero bom. Deu. E eu acho que tem chance. Eu convido quem não experimentou para experimentar que vai gostar e o pessoal que já comeu sabe que é bom voltar que sempre volta. Meus clientes também já são fiel e quem quiser vir pode vir experimentar que não vai se arrepender. Muita gente não para, mas tem muito comércio aqui dentro, tem muita gente boa aqui dentro, tem muita coisa boa aqui dentro também. A gente acaba não precisando de sair daqui para comprar nada, tudo que você precisa tem aqui, entendeu? E eu acho que vai funcionar, vai ficar bem, vai ficar uma coisa boa.